Boa noite, início do ano chegando e muitos pais entram no dilema de que escola colocar em seus filhos. Como definir a escola ideal? Como a tecnologia pode influenciar nessa escolha? Quais os principais medos enfrentados pelos pais? Sobre isso a gente conversa hoje com a diretora pedagógica do Colégio Objetivo, Cláudia Cafarela. Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Boa noite, tudo bem, Roberta? Tudo bem, bem-vinda. E também conversa com Felipe Ramos Barbosa, cofundador do Estudo Aqui. Boa noite, Felipe, bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Roberta, pelo convite. Vamos falar então sobre esse dilema, é o dilema do início do ano, né? Em que escola vou colocar meu filho? Como é que os pais decidem isso, Cláudia? Quais os principais receios dos pais? Vamos colocar assim, o que eles estão buscando, tá? Porque através dessa busca nascem os receios deles, tá? E a gente percebe que atualmente os pais, de um modo geral, isso vai diminuindo no decorrer da idade das crianças. Eles têm buscado como é que é o tratamento da escola ao filho dele, quando ele entra nessa escola, tá? Afetividade, o carinho. E buscando também a forma como a escola vai acolher nessa adaptação. Porque se a escolha de uma escola, se você tá buscando uma escola diferenciada, uma escola diferente, sempre tem o receio. Como é que vai ser o processo de adaptação? Como é que essa escola vai esperar meu filho? Então, nós temos percebido da escola que isso tem sido uma indagação constante. Vai diminuindo à medida que a criança cresce, né? Quando você busca um ensino médio, esse item passa para o terceiro. Isso tudo é baseado em pesquisa também. A lei, então a gente acredita que nós estamos nesse caminho certo, porque é uma pesquisa que foi feita com 27 mil pais de escola, tá? E o primeiro item ficou, o acolhimento. Agora, Felipe, você é pai também? Sou pai, tenho um filhinho de dois anos, o Benício. Já tá na escola ou não? Tá na escolinha. Tá na escolinha e a gente enfrentou um pouco dessa dificuldade de encontrar a escola ideal. Porque a escola é uma extensão de casa, né? Então, a gente quer que ele continue aquilo que a gente tá passando para ele dentro de casa, né? Tanto de ensinamentos, aprendizados no geral, quanto o clima. Aquele clima que a gente vivencia em casa, ele tem que continuar na escola para não ter, né? Imagina uma criança de dois anos viver dois climas diferentes, né? Uma em casa e outra na escola. Então, eu acho que isso acaba influenciando bastante aí na decisão. E pensando assim, né, Cláudio, como a gente vê uma extensão do lar, principalmente para os pequenos, que às vezes mal conseguem se comunicar, você tem que sentir aquela segurança na escola. Como é que é feito? A gente precisa ter bem claro os valores da família e os valores da escola, né? Exatamente. E se eles casam, se complementam. Exatamente. E isso acontece quando o pai vai procurar essa escola, ele senta para conversar, tá? A gente começa a sentir muito o que ele traz como valores de vida. E aí, a escola também passa através das atividades, o que ela também trabalha para solidificar alguns valores. Agora, ela tem que ser parceira desses pais. Então, isso que ele fala de ser uma extensão de casa, é isso, exatamente isso. Você vê que em nenhum momento ele perguntou qual é o método da escola, que forma que ele vai... Ele não perguntou. É uma preocupação que ele tem? Com certeza absoluta. Mas a primeira preocupação dele é como o meu filho será recebido por essa escola. Como ele vai se sentir lá dentro, né? E é por isso que eu falei para você, vamos começar pelo que ele busca e não pelo receio. Porque o receio dele vai nascer se ele perceber que essa escola não vai atender aquilo que ele está buscando. Aí, ele começa a sair da escola e indo em outras escolas já com receio de que será que... Então, existe aí esse outro lado de nascer desses receios. Porque o pai, quando ele vai, os pais, quando vão procurar, eles vão procurar algo que atenda a eles, a necessidade deles. Então, eles não estão buscando ainda os pontos negativos, eles estão buscando os pontos positivos na escola, tá? Então, com isso, a escola, ela teve que trabalhar todas as habilidades socioemocionais. Isso é uma coisa que está na BNCC, uma das 10 competências gerais. Tem que ter, né? Tem que ter. Faz parte do currículo português, matemática e habilidades socioemocionais. Exatamente. Então, isso que ele fala, que ele quer uma extensão da casa, que ele quer que você... Que vá de encontro aos valores que ele tem, porque essa criança vai passar 4, 4 horas e meia e algumas hoje, 8 horas dentro da escola. Está passando mais tempo com a gente do que com os pais, entendeu? Então, se ele não tivesse, e a hora que o Felipe for deixar o filho dele, aquela tranquilidade, a confiança, eu falo que a chave é confiar. Porque se você não confiar... Você tocou num ponto, Cláudia, que é esse período que hoje a criança passa, né? Na escola, às vezes, 8 horas. 8 horas, quer dizer, muito mais tempo do que dentro da casa do convívio familiar. Você acha que por conta dessa nova realidade que a gente está vivendo enquanto sociedade, a responsabilidade do que era da família, de educar, de formar o caráter da criança, está sendo empurrado para a escola? E o quanto a escola tem absorvido essa responsabilidade? Eu não acredito que seja empurrar, porque educar, a gente sempre fala, a educação, ela está em casa, tá? Eu acredito, sim, que a escola tem que ser parceira desse processo de educação. Justamente pelo fato dessa criança passar boa parte do tempo com a gente. Então, o que uma escola tem que fazer? E é isso que eu acredito que ele tenha procurado e que os pais vêm procurando. É a parceria, é a orientação. Se eu me sentir perdido, porque não tem cartilha para ser pai, né? Não, infelizmente não veio de manual, né? Não teve a cartilha, exatamente. Difícil, né, Felipe? É muito difícil. E se você errou, não tem lá o apaga e arrumou e conserta. Exatamente, não tem, né? O delete, aquele, né? Você deleta e acabou. Então, nós podemos ser parceiros, orientar, mas tem que ter a confiança, o elo de confiança entre escola e pais para que ele também coloque para a gente o que ele está sentindo, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Empurrar para a escola? Não dá, porque educação envolve valores. E valores vai muito do que você acredita enquanto família. Agora você, Felipe, com um bebê de dois anos, pode me dizer, se quando ele foi para a escola a primeira vez, quem sofreu mais, pai ou mãe? Foi a mãe. Foi a mãe, mas eu sofri bastante também. Eu fui nesse primeiro dia com ela. Eu lembro até que na escola que a gente pôs a... Como que se chama agora? Fugiu a palavra. A primeira vez que ele vai para a escola, ele tem aquela experiência, vamos dizer. E a gente deixou, entregou, ele teve aquele sofrimento, eu acho que mais nosso... Ele deixou a separação, a ruptura de parte dos pais. Mais nosso do que parte dele, e engraçado que a gente saiu da escola, a gente ficou na esquina da escola para tentar escutar se estava acontecendo alguma coisa. A gente ficou uma meia hora lá. Bom, agora eu acho que a gente já pode ir embora. Vamos? Calma aí, calma aí, vamos escutar mais alguma coisa. Vamos, sei lá, vamos ver. Será que é aquele que chorou agora? Não sei. Fica aquela insegurança mesmo de querer saber o que está acontecendo. Mas é aquele negócio, a gente escolheu essa escola porque a gente confia. Foi a escola que a gente escolheu, se sentiu acolhido. A gente tem que confiar. E graças a Deus, ele está super bem, está super feliz. Hoje em dia, ele entra na escola sorrindo. Sai sorrindo também porque sente a saudade dos pais, mas é diferente daquele início que ele sentia aquela separação, né? Agora ele não. Ele gosta, ele vai ver os amiguinhos, vai ver as tias. E é uma felicidade ele ir para a escola hoje em dia. Atire a primeira pedra, o pai e a mãe que nunca se ficou escondidinho vendo o que ia acontecer, né? É verdade, eu acredito que não tenha. E o processo de adaptação atual é com os pais, não é mais com as crianças, tá? A gente está trabalhando o processo de adaptação com os pais. Então, a gente acaba tendo, claro, a gente acaba tendo a salinha dos pais, tá? Porque tem uma coisa que ele falou, né? Que ele ficava na esquina, olhando. Uma coisa muito importante que é o que a gente fala é passar confiança também para a criança. A hora que vai deixar na escola, olha, o papai está te deixando aqui, a mamãe está te deixando. Eu te amo muito. As pessoas que estão aqui também te amam. O papai vai voltar, a mamãe vai voltar. Mas aqui você vai ser feliz, tá? Isso é muito importante. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre como a tecnologia pode ajudar na escolha da escola ideal. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é como escolher a escola ideal. E eu converso com a diretora pedagógica do Colégio Objetivo, Cláudia Cafarela, e com o Felipe Ramos Barbosa, cofundador do Estudo Aqui. Bom, nesse bloco eu gostaria que a gente conversasse um pouco como a tecnologia tem ajudado e tem sido tão importante para a escolha da escola ideal. O Felipe, além de ser pai, ele é cofundador do Estudo Aqui, né? Felipe, o que é o Estudo Aqui? O Estudo Aqui é uma plataforma que vem para ajudar tanto os pais quanto os alunos de instituições de ensino no geral. Então, a gente recebe as opiniões de pais e alunos referentes às instituições de ensino. Ou seja, eu como pai de um aluno de uma escolinha, eu vou lá, vou pôr os pontos positivos, os pontos negativos, para que quando alguém vá procurar alguma escola e quiser saber um pouquinho mais sobre aquela determinada instituição, determinada região, ele encontre opiniões de quem está vivendo aquilo realmente. Essa é a intenção. Porque hoje em dia a gente encontra muita informação de provas, de testes, de promoção em si da escola, mas não daquilo que quem está vivendo. Da realidade, né? Isso. É um TripAdvisor de escola, mais ou menos isso? Fala da experiência, avalia? Isso, exatamente. Pode usar um exemplo como do TripAdvisor. Eu acho que hoje em dia, principalmente na tecnologia disruptiva, tudo acaba sendo fomentado em cima das avaliações. Eu gosto de comparar bastante a estuda aqui com o iFood. Por quê? Hoje, a grande maioria dos restaurantes que possuem delivery tem a necessidade de estar no iFood. Por quê? E não somente para ter o pedido em si. Porque às vezes a pessoa vai até o restaurante, mas ela entra lá para ver o que as pessoas estão falando referente àquela refeição. Então, o próprio TripAdvisor, ou quando hoje em dia, quando você vai pegar um Uber, um carro particular, você vê a avaliação do motorista, o motorista vê a sua avaliação e você consegue tangibilizar muito. Essa interação com as pessoas e o que as pessoas pensam sobre é muito importante hoje, né? Isso, exatamente. Ou até uma simples compra na internet, um e-commerce convencional, sempre que você vai, você vê como aquilo está avaliado, o produto, a loja, e isso acaba atingindo uma abrangência muito grande, porque qualquer pessoa consegue entrar lá facilmente e fomentar. A intenção não é tirar a comunicação com a escola e sim ajudar, né? Então, a gente quer, primeiro, eu falava pela minha experiência, né? Eu morava numa cidade, me mudei para outra e não conhecia as escolas da região. Não tinha muitos conhecidos para me indicar a escola, não tinha estudado na cidade. E encontrei essa dificuldade, caramba, onde que eu... Referência, né? Onde que eu tenho essa referência? Foi daí que eu tive esse insight de fazer o estudo aqui em si. Então, é fazer uma prévia para quê? Ah, pô, eu listei, tenho 10 escolas aqui. Ah, agora eu tenho 3, eu estou em dúvida das 3. Então, eu vou nessas 3 aqui, que é o que mais vai de encontro com o que eu busco. E eu acredito que não tem o certo e o errado. Não tem a escola boa e a ruim. Tem aquela escola que vai mais de encontro com os meus princípios. Então, a intenção é essa. Porque pode ter uma escola que é muito boa para um milhão de pessoas, mas pode não ser boa para mim, para o meu filho. Para o seu perfil, exatamente. Exatamente. Então, a intenção é essa. E cada vez mais aproximar, aí levando um pouco como cliente e fornecedor, ligar as conexões corretas. Porque eu acho que também para a escola, ter um aluno que vai totalmente de desencontro com a filosofia da escola, também não deve ser interessante. Então, é meio que direcionar os alunos certos para as escolas certas. Ajudar a educação, no geral, do país e promover a melhoria. Porque, com isso, eu acredito que a escola vá saber o que já está bom, que ela pode continuar melhorando, ela pode se destacar, saber da região, o que está acontecendo também. Caramba, olha, as outras escolas estão fazendo isso. Pô, pode ser interessante a gente incluir isso também. Novidades, notícias da escola também são postadas nessa plataforma. Exatamente. A gente tem duas possibilidades, tá? Primeiramente, é a plataforma onde todo mundo pode avaliar uma instituição de ensino. entra lá no site. Se não tiver a instituição ainda, você pode criar ali, em questão de um, dois minutos no máximo. Ele é bem simples e rápido. E você cria a instituição em si. E a próxima pessoa que for entrar já vai ter lá. E tem a possibilidade também da escola, que quer se promover no site... Usar esse espaço. Usar esse espaço e a gente coloca mais informações para a promoção da escola. Mostrar os diferenciais, o que está chamando mais atenção para que as pessoas conheçam. Uma escola que é muito adepta ao esporte, uma escola que é muito adepta à tecnologia. E ela quer mostrar isso para quem estiver procurando essas informações. Então, já está ali. A gente incentiva muito esporte. É um guia, né? Aquelas páginas amarelas, só que é atualizada. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Agora, a tecnologia, como o Felipe estava falando, ela está sendo utilizada para as pessoas poderem escolher a própria escola. Agora, na educação, Cláudia, a tecnologia também, ela hoje é fundamental, né? Não tem como você ensinar sem a tecnologia. O quanto ela tem ocupado de espaço no que a gente conhece do ensino tradicional? É, na verdade, Roberta, ela está iniciando, ela está ocupando esse espaço, mas ela está no início ainda assim, tá? Não vamos dizer que ela atacou com tudo, não, porque ainda temos muito a fazer junto a essa tecnologia. Por quê? Porque ela precisa ser bem planejada, o uso dela, as estratégias que vamos utilizar com a tecnologia, tá? Então, ela, tudo que é demais, a gente sempre fala, tudo que é em excesso, não é legal também. Então, você entrar com tudo, com a tecnologia dentro da escola, com tudo, e aquilo virar carro-chefe, não é bem assim, tá? Ela tem que servir como um instrumento, sim, facilitador do seu processo de aprendizagem e também para que o aluno seja o protagonista desse processo todo, tá? Para que ele tenha um pouco de autonomia de buscar uma informação e também trazer para a escola aquilo que até então estava incomodando. Você sabe que o celular, tinha uma lei proibindo o celular dentro da escola. Em 2017, essa lei, ela modifica o termo dela, tá? Ela passa a entrar, mas ela entra com cunho pedagógico, tá? Aí ficam falando muito, como é que se utiliza o Facebook, como é que se utiliza o WhatsApp em favor da educação, em favor da própria escola. Se utiliza quando você coloca informações importantes para o aluno. Então, de repente, quando você coloca o que, por exemplo, vai, vamos colocar com os maiores, né? O que foi explorado na redação da primeira fada, no Enem, e ali você coloca comentários de professores, você coloca de alunos também, como ele colocou. Da mesma forma como os alunos e os pais podem se posicionar em relação a algumas escolas, as escolas estão se utilizando também dessas redes sociais também, para se manifestar e deixar que o aluno se manifeste também o que ele teve de dificuldade naquela redação ou o quanto foi importante o que ele fez a partir do momento de um comentário de um professor, de um comentário de um especialista, dando dicas ali onde, quando abriram as inscrições, tá? Ou os eventos que a escola promove também, entendeu? A verdade é que a gente está falando da tecnologia aliada ao ensino, as informações, mas eu acho que também hoje, o que a gente tem necessidade é que a própria escola ensine o aluno a usar, né? Por isso que precisa de estratégias. A questão de conteúdo, a questão de lei, né? Tudo isso, não é só tem a ferramenta lá, use como você quiser, não funciona assim. É exatamente isso, tem que ser planejado e estruturado, tá? Então, você, por exemplo, o ensino híbrido está entrando aí com tudo agora, né? Essa questão do ensino híbrido. Ela entra justamente por isso, para facilitar, só que a escola tem que orientar. É que é um negócio, porque tudo que é proibido, Roberta, ele faz, aguça o... Fascina, né? Nossa! Então, espera aí, você está com o celular aí? Então, vem cá, vem cá que eu vou te ensinar uma maneira que você pode utilizar, como você pode utilizar. Essas escolas vão ter que abrir, já abriram, tá? Já abriram sim, bastante, tá? E tem que continuar abrindo sim, mas tudo com planejamento. Não pode perder. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre como escolher a escola ideal. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a escola perfeita para o seu filho. E a gente conversa com a diretora pedagógica do Colégio Objetivo, Cláudia Cafarela, e com Felipe Ramos Barbosa, cofundador do Estudo Aqui. A gente finalizou o bloco anterior falando sobre a importância da tecnologia dentro da educação, não só para se escolher uma escola, né? Escola perfeita para a sua família, mas também como ela tem auxiliado em todo esse processo de aprendizagem. E você tocou e mencionou, Cláudia, a questão do ensino híbrido. Sim. Como é que ele tem, a tendência que a gente acredita é que ele entre com força nos próximos anos nas escolas, né? Essa medida entre a tecnologia, o ensino tradicional, a criança pegando tudo isso. Como é que você vê as perspectivas do ensino híbrido para os próximos anos? Olha, eu acredito muito nesse ensino híbrido, tá? Acredito justamente como parte facilitadora desse processo de aprendizagem. Por quê? Na hora que você está usando uma tecnologia, por exemplo, vou te citar um exemplo. A aula invertida, é online e offline, onde o aluno assiste a aula de um professor em casa e vem para a escola para discutir aquela aula que já foi assistida em casa. Gente, o quanto você tem de ganho nisso? Em questão de tempo também. Por quê? Porque você ali verdadeiramente, você vai trabalhar com o aluno nas discussões que hoje se perde muito dentro das habilidades socioemocionais, são crianças que têm opiniões, são crianças que possam se manifestar, tá? Isso você consegue através da tecnologia. Mesmo o uso do celular, que eu falei do uso do celular no outro bloco, é necessário sim, se o uso do celular dentro da sala de aula, existem mil maneiras de você fazer isso. Até a estação por rotação, dentro do ensino híbrido também, onde cada grupo vai procurar uma informação através de um meio. Alguns através de livros, outros através da tecnologia, tá? Para eles poderem trazer as informações e, mais do que nunca, o que o professor orienta? Tomar cuidado com as informações que ele pega na internet e traz. Porque nem todas elas são verídicas e são firmes naquilo que estão passando. Esse é um ponto importante, né, Felipe? Você que é o cara da tecnologia, que trabalha com isso. Como é que é possível fazer com que as pessoas tenham esse senso crítico? Hoje, nem tudo que está no YouTube pode ser compartilhado, né? Nem tudo que está na rede, como é que dá para fazer isso? Como a tecnologia pode ser realmente uma aliada nesse processo de educação? Sim, eu acredito que hoje, por ser uma admiradora da tecnologia, eu acompanho bastante esse mundo, principalmente para o meio educacional, né? Então, a gente já tem bastante escolas que vêm, por exemplo, aqui no Brasil eu desconheço, tá? Mas eu acompanho também a nível mundial, que tem uma espécie de um robô que ele auxilia a professora. A intenção, como já mencionamos anteriormente também, não é tirar e deixar só tecnológico. A tecnologia é tão poderosa, ela consegue chegar tão longe. Então, vamos aproveitar, vamos nos unir. Eu lembro de quando eu era pequeno, para eu fazer um trabalho de escola, alguma coisa do gênero, até na escola propriamente. Para fazer uma pesquisa, eu tinha que pegar a enciclopédia. A Barça, lembra? A Barça. Hoje em dia, está tudo tão mais fácil. Porém, a gente tem que ter essa preocupação, porque nem tudo que está na internet é confiável, né? Por isso que a escola tem que cada vez mais se aproximar da tecnologia e usar isso a seu favor. E com isso, os alunos, as crianças no geral, vão aprender também a fazer esse filtro. O que é bom, o que é ruim. Porque da mesma forma que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. E isso não somente para a educação, escola no geral, isso para qualquer coisa. Então, e a tecnologia, ela chega para pegar todos os setores. Então, vamos aproveitar. Antes mesmo da estuda aqui, eu tive uma experiência anterior e a gente fez uma pesquisa tão engraçada que a escola, eu acho que é a única instituição que funciona da mesma maneira há mais de 100 anos. É do professor ali com o quadro. Tudo evoluiu tão rápido e a escola, não, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento agora. Talvez demorou um pouquinho, mas agora está acontecendo tudo muito rápido. Já está sendo aplicado tecnologias para trocar livro. Eu acho que não é o ideal a troca como um todo em si, mas auxiliar. Tem muitos joguinhos no geral e é isso. Ok, então. Felipe, muito obrigada pela sua participação. Cláudio, muito obrigada pelo papo. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti